Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chefe Márcio Luiz aqui, para quem não me conhece e para quem não sabe da minha história, como vocês viram aí o título desse vídeo, amanhã eu estarei passando pela tão esperada cirurgia. Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu tive uma trombose em uma das minhas vistas, que houve um cedramento, um esculpamento de retina, toda essa história, e após essa grande campanha que eu fiz aqui com vocês, vocês me ajudaram muito, eu agradeço a todos vocês que fizeram as orações, que cooperaram, tá bom? Eu vou amanhã estar passando por essa cirurgia, e resolvi trazer esse vídeo, como eu falei para vocês, quando saísse a cirurgia, eu ia falar com vocês, de dar essa satisfação para vocês, e claro, também pedir para vocês, aqueles que puderem orar, né, de adeus aí para me abençoar amanhã, para dar tudo certo, né, e eu consegui aí retornar a visão dessa vista, tá? Mais uma vez, pessoal, eu quero agradecer muito a vocês, tá? Que me ajudaram aí, compartilhando, me ajudaram muito aí, cooperando, né, na vaquinha da cirurgia do professor, e amanhã, aproximadamente aí, por umas oito, oito horas da manhã, tá? Eu já estarei passando por essa cirurgia, e depois eu vou falando para vocês, tá? Talvez eu fique um pouquinho sumido, tá? Porque eu tenho que ter uma recuperação, mas eu vou continuar postando algumas coisas aqui, que eu tenho gravado para vocês, tá bom? Já peço para vocês aí, continuarem consumindo aí os conteúdos da Escola de Salgados, hoje eu vivo das minhas redes sociais, tá? E em breve eu estarei voltando aí com força total, tá? Podendo fazer minhas produções grandes, que eu gosto muito, produções de padaria, confeitaria, e muito conteúdo bom para vocês, tá bom? Agradeço a todos que me ajudaram, e agradeço a você também que vai estar orando aí pelo professor, para Deus abençoar lá a mão daquele médico, né, para restaurar aí a visão, tá ok? É um vídeo breve, tá? De agradecimento para vocês, de informação, e é isso. Até mais, até o próximo vídeo, tá? Um beijão para todos.